Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é meu, não seja bobo, meu bem. Não é todo dia que se conhece um jovem tão encantador. Ora, você me lembra do falecido Ritchie Ning Ritchie Kapoor, um dos melhores filmes kirachi. Isso foi há muito tempo. Ainda gosto muito do cenário cinematográfico kirachi, não me tenta mal, mas não é onde está o público. Ou o dinheiro. Go, bro! É onde o público está. Voar de penhascos, correr com quadriciclos pelos rios, aguentar tombos épicos. Está fazendo mesmo isso de graça agora, né, meu bem? Tudo que preciso que você faça é se filmar numas corridas que organizei. Eu produzo, fazemos o upload do produto final e daí é só ver o dinheiro entrar. Tá bem, eu acho. Você vai ser uma estrela. Como está indo, meu craque? Descansado, eu espero. Lembre-se, vá rápido, vá com tudo e o que quer que aconteça, continue gravando. Descansado, vamos lá. O que é esse pai? Abertura 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 Não precisa se esconder. Continua a dar. 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 Continua a dar.